Fluxograma de comunicação é algo que deve ficar parado em um PPT e como eu trago esses fluxogramas para os desafios e realidade da minha equipe. Exatamente sobre esse ponto que nós vamos conversar no nosso vídeo de hoje. O que são, para que servem e como funcionam os fluxogramas de comunicação. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Comunicação Integrada Cursos e Soluções. Eu sou Isabela Pimentel, professora, consultora, especialista em Planejamento de Comunicação Integrada e Gestão de Projetos. Muitas vezes a gente recebe uma apresentação sobre uma outra área para conhecer como funciona, como ela está estruturada e a gente recebe nesse PowerPoint, nesse PDF, uma série de quadradinhos. E a gente pensa, nossa, mas isso de fato me ajuda a entender o que a outra área faz? O que é isso? Bom, como vocês sabem, a gente tem aqui na Comunicação Integrada uma forte visão de projetos e processos e esse documento que você falou, que você recebe, cheio de conexões entre retângulos e tudo mais, na verdade isso tem um nome quando a gente pensa em mapeamento de processos. e essa representação das atividades de um setor e a sequência lógica como isso ocorre é representada graficamente sob a forma de um fluxo ou fluxograma. Então o fluxo de comunicação, ele representa a sequência lógica de atividades interconectadas que vão trazer um resultado final esperado para o seu colaborador, para a sua área parceira ou para o seu cliente. Então você sabe que não é só um quadradinho que você recebe num documento. Na verdade, aquilo se chama fluxograma e compreende conjunto de atividades e tarefas encadeadas e interrelacionadas sob uma sequência lógica que nos ajudam a visualizar o resultado final, o resultado que é esperado para um processo corporativo para determinado projeto. E por que é importante você ter esse tipo de documento tanto em outras áreas quanto na área de comunicação? A partir do momento em que você constrói, mapeia essa sequência lógica sobre a qual os fatos ocorrem, sobre quais as atividades são desempenhadas, primeiro, você tira o conhecimento da mente do gestor e faz a gestão do conhecimento na equipe. Se o gestor sabe quais são as etapas para o relacionamento com a imprensa, se o gestor sabe quais são as etapas para a produção e aprovação de uma nota de crise, de um protocolo ou para a realização de um trabalho de imprensa proativo, isso estava somente do gestor. A partir do momento que eu trago um profissional de mapeamento dos processos e descrevo isso em uma sequência lógica que é graficamente representada por um fluxograma, eu já trouxe o conhecimento para a equipe, eu agreguei valor àquela entrega, eu promovi e compartilhei conhecimentos sobre a cadeia de valor da minha empresa e eu socializei esse conhecimento com os membros da equipe. Então eu promovo uma visualização mais prática daquela atividade, eu faço com que as pessoas se vejam como parte daquele processo e principalmente eu facilito a gestão do tempo, porque eu não vou ficar inventando como eu vou fazer o relacionamento com a imprensa ou eu não vou ficar inventando de uma forma diferente quando as coisas ocorrem um passo a passo para elas. Então os fluxogramas de comunicação, eles permitem a gestão do conhecimento, eles permitem a padronização das atividades da equipe e principalmente a profissionalização, porque não é cada profissional fazendo de um jeito, a gente vai ter passos para seguir e entregas esperadas que são claras para todos os membros da equipe. Então eu sei qual fluxo o Rodrigo segue no relacionamento com a imprensa, eu sei que fluxo a coordenadora segue para aprovação de um material com a diretoria. A sua equipe já utiliza fluxogramas de comunicação? Como tem sido? Você já passou por um trabalho de mapeamento de processos? Se não, você pode contar com a comunicação integrada que é uma das consultorias que a gente desempenha, já desempenhou para empresas como Unimed. Se você gostou desse vídeo, tem interesse em gestão de projetos e processos, acompanhe os nossos artigos no site, nas redes sociais, indique esse vídeo para um amigo e não esqueça de que para termos resultados efetivos, precisamos conectar pessoas e estratégias aos processos de comunicação. Muitíssimo obrigada e até o nosso próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus